Fala cavalos, já estou de volta e agora com imagens do Kaique de Oliveira. Estas são imagens das prévias do New York Pro. O Kaique de Oliveira está mais uma vez muito bem no palco, foi chamado no primeiro confronto, como vocês podem ver aí nessas imagens. É um dos atletas de maior destaque na competição e vocês vão conferir isso nesse vídeo. Então aproveita enquanto a vinheta passa aí e já deixa o seu like. Então vamos lá cavalos, peço desculpas pela qualidade da imagem, como vocês podem ver, não é uma imagem muito boa, pois foi capturada da tela, da live que o Kaique fez. Infelizmente o evento não está fazendo uma cobertura oficial, a gente não tem imagens oficiais de qualidade disponíveis. E isso é lamentável, porque uma competição tão grande como essa, depois do Olympia e do Arnold, acredito que o New York Pro é uma das mais famosas do mundo. Então é um pouco triste a gente ficar caçando imagens, fazendo print, fazendo cópia de tela. É muito chato. Mas o que é importante é que a gente traga a notícia para vocês. Eu estou tentando aqui fazer o melhor possível. Fiz a reunião da maioria das imagens. E a notícia é essa, o Kaique está muito bem. Foi chamado no primeiro confronto, como vocês podem ver aí nessas imagens. Antes dela eu mostrei para vocês a apresentação dele. O Kaique é um atleta dos mais altos da categoria. Tem um físico muito estético, agressivo, um peitoral cheio, a caixaria bem grande, então destaca no físico dele. E os braços? Ele tem bons braços. Ele disse que, na entrevista que eu fiz com ele, que ele mal treina braços e os braços dele já são bem grandes, por isso ele não quer deixar uma desproporção no físico. Eu não consigo dizer se ele está melhor condicionado que naquele Night of Champions, porque as imagens estão bem difíceis mesmo, não é uma imagem boa. Mas independente disso, é bom saber que ele está no primeiro confronto. Infelizmente, ele foi tirado do centro, como vocês podem ver aí, pessoal, ele foi colocado no canto desse primeiro calote. Mas vamos ver o que acontece agora nas finais, que começam por volta das 19. E agora eu trago também notícias dos atletas que estão na Classic Physique. Aí, ó, esse é um reposte do perfil do Caio Bonfim. Ele é o atleta que está aí no meio dos caras, no centro da tela. Ele é a segunda competição como pró dele, ele participou, fez o seu pró de boot no Pittsburgh, ficou na quarta colocação. E aqui no New York Pro, ele foi chamado no segundo confronto e ficou ali no meio. Isso, então, dá um indício, assim, mostra que, possivelmente, ele pode ser o sexto colocado da competição. E isso é muito bom, porque, se eu não me engano, tem uns 37 atletas lá. E ele, no Stories, falou que ele foi muito elogiado, recebeu bons feedbacks, como até do Eduardo Correia, do Coach Rubens. E, por falar no Coach Rubens, a esposa dele está competindo lá também. Assim que eu conseguir informações, eu trago para vocês. Vamos desejar boa sorte para o Caio também, nessas finais, que ele consiga aí subir uma colocaçãozinha e entrar no Top 5. Vai ser incrível. E aí, a gente também tem imagens do Ulisses. Eu não sei ao certo qual o call-out que ele foi chamado, como é que está a colocação dele nessas prévias, mas ele tem um físico muito grande. Eu espero ver ele mais condicionado nas finais. Trago mais notícias para vocês em breve, pessoal. Comente aí o que você achou desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal e continue conosco. Até a próxima!